Música Muito bem, a edição desta sexta-feira, a edição local do Brasil Urgente está terminando, vem chegando aí o final de semana, juízo, aproveite bem o fim de semana, mas o programa Brasil Urgente continua para todo o Brasil, porque José Luiz da Atena, a partir de São Paulo, já está ao vivo. Obrigado pela companhia e até segunda-feira. Música